Ó, daqui a pouco a gente volta a falar da chuva, deixa eu trazer aqui uma outra prestação de serviço pra você. A Caixa antecipa a abertura uma hora mais cedo nas agências no país inteiro. O objetivo disso é prestar atendimento de renegociação e orientação sobre alguns programas, como Desenrola Brasil, Tudo em Dia, Tudo em Dia Caixa, Fies, Minha Casa Minha Vida, né, Pathy? Traz pra gente essa informação pra gente já comunicar a população toda aqui. Exatamente, hoje é um dia D, né, uma oportunidade aí pra quem quer fazer essa negociação de dívidas. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Marciano de Freitas Matos, superintendente de Rede do Sul de Goiás. Bom dia pro senhor. Explica pra gente, qualquer agência hoje abre uma hora mais cedo, qual que é este horário, quem pode procurar pra tirar qualquer dúvida, fazer algum tipo de negociação, bom dia. Bom dia. Hoje a Caixa está abrindo todas as suas agências, a partir das 9 horas, aqui no caso de Goiás, uma hora mais cedo em todas as unidades do país, para prestar atendimento através do programa Desenrola, renegociação Fies e também programa Minha Casa Minha Vida, quitação para aqueles contratos do Faixa 1. Essa é uma iniciativa do governo federal, é um dia D, mutirão do Desenrola. Agora, quando a gente fala em quitação, chama bastante a atenção, né? Quem pode ter seu imóvel quitado ou descontos aí até muito atraentes? Então, no caso do Faixa 1, nós estamos falando daqueles beneficiários do Fundo de Arrendamento Residencial ou FDS, Fundo de Desenvolvimento Social, que tiveram assinatura de contratos até 2017, que pagaram pelo menos 5 anos de prestação. E também aqueles beneficiários do Bolsa Família ou do BPC, Benefício de Proteção Continuada, terão a quitação das suas dívidas junto à Caixa, junto ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, todos esses clientes que tiveram assinatura desses contratos, terão seus contratos liquidados até 28 de março de 2024. Em relação ao Fies, quem pode negociar? Tem desconto de mais de 90% também, né? No caso do Fies, nós temos os estudantes que assinaram contratos até 31 de dezembro de 2017, que já iniciaram o pagamento desses contratos, poderão procurar a Caixa para fazer a renegociação dos seus débitos com descontos de 12% até 99%. Aproveitando a presença do senhor, o Minha Casa Minha Vida tem novidades, né? Qual que é a expectativa de contratação para 2023 também, para ainda esse ano, ano que vem? O programa Minha Casa Minha Vida lançou em julho várias novidades, várias alternativas para que o cidadão possa adquirir, realizar o senhor da casa própria. Então, temos a expectativa de superar os nossos recordes de contratação do ano anterior. Então, é só você procurar a Caixa, nossas agências ou correspondentes da Caixa para apresentar a sua proposta de financiamento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Pois é, mano, desde julho muitas negociações já foram feitas aqui em Goiás, muita gente já aproveitou a oportunidade. Reforça, então, a partir de hoje, as agências estarão abertas uma hora mais cedo aqui em Goiás, a partir das 9 horas da manhã. Obrigada, Pathy, pelas informações. Ao vivo aqui para a gente, 8 horas e 23 minutos. Tchau, tchau.